O que é isso? 10. Nosso primeiro Natal. Full House. Quando se trata da época do Natal, aquela mensagem clichê realmente é verdadeira. O mais importante é passar o tempo com as pessoas que você ama, mesmo que seja em um aeroporto. O primeiro Natal foi em um banheiro, eles fizeram tudo bem. Então, o que se estamos em um banheiro? O Natal não é sobre presentes, Santa Claus ou cães. É sobre um sentimento. É sobre... é sobre pessoas. Os Tanners e companhia ficam presos depois que o seu avião teve que aterrissar por causa de uma tempestade de neve. DJ fica arrasado quando os presentes desaparecem, enquanto Stephanie tem um infeliz encontro com o Papai Noel. Oh, Joey. Oh, Michelle, não é Joey. É Santa Claus. Viu? É Joey. Assim como o espírito natalino de todos está em baixa, o tio Jesse faz um discurso empolgante que muda tudo. E rende a ele um beijo muito especial. Esse episódio tem tudo o que a gente ama em Full House. É engraçado, é comovente e é muito adorável. Tem até um Natal branco. Pelo menos, pra Danny, existe. Muito engraçado. Número 9. Leslie Knope, cidadã comum. Parks and Recreation. Mesmo em meio a um escândalo político, Leslie Knope faz de tudo para encontrar os presentes perfeitos para os seus colegas. Porque, afinal, ela é Leslie Knope. Infelizmente, ela também está lutando contra a tristeza da suspensão em uma campanha abandonada. Mal sabe ela que os seus colegas de escritório estão preparando algo muito especial para ela. Ou deveríamos dizer, a Santa. Nós fazemos uma versão de gênero de gênero do Oficial. Oh, é muito bom! É um modelo de gênero. Achamos que nunca vimos essa turma trabalhar tanto quanto quando todos se juntaram para o presente de Natal de Leslie. E não estamos falando apenas do pão de gengibro. A promessa deles de ajudar a sua campanha faz nossos corações crescerem em três tamanhos toda vez que a gente assiste. A gente ama esse episódio quase tanto quanto Leslie ama Anne. O mais que ela mencionou uma palavra, o mais maior que ela aparece. Ben, e o mais maior que Anne. Ela definitivamente ama Anne. Passar as férias com os amigos pode ser super divertido. Só não quando o fantasma da secretária eletrônica mostra sua cara feia. E dessa vez, nem mesmo uma boa e velha cerveja pode consertar isso. Enquanto Ted e Lily estão lidando com isso, Robin cuida de Barney doente e Marshall canaliza o seu Papai Noel interior em busca do presente de Lily. Quando Lily descobre que Ted é o responsável pelo presente atencioso de Marshall, ela e os outros o localizam em Stint Island, onde os dois fazem as pazes com uma cerveja. A união dos amigos enfatiza o significado do Natal e a mensagem abrangente do programa. Às vezes, não há família maior do que os seus amigos. Número 7, a festa de Natal, um maluco no pedaço. Nesse episódio, toda a família se reúne em uma cabana de esqui mais aconchegante do que o esperado. Ainda assim, todos tiram o melhor proveito da situação. E assim que Will liga o rádio, a festa realmente começa. Os adultos decidem continuar as festividades em outro lugar, deixando as crianças para trás. Mas as coisas desandam quando um ato de boa vontade leva a um assalto. Nas consequências do crime, todos percebem que há muito mais no Natal do que os presentes. Bom, talvez não o Hillary. No final, porém, até ela descobre que os melhores presentes costumam ser aqueles que o dinheiro não pode comprar. O episódio é hilário, do começo ao fim, mas também é muito emocionante. Número 6, coisas. Black-ish. O Natal se tornou muito comercial. Esse episódio definitivamente argumenta isso. Pops teme que a família tenha perdido de vista o verdadeiro significado das festas e decide que é hora de fazer as coisas à maneira antiga. Ninguém ganha a batalha do Natal Antigo contra o Natal Novo. E o tiro sai pela culatra também. Dre luta muito para deixar os seus filhos felizes e descobre como seu pai tentou fazer o mesmo por ele. A comercialização do Natal é praticamente um tropo da TV nesse momento, mas Black-ish tem um ângulo único. Você pode pegar o melhor das velhas e novas tradições e jogar alguns presentes também, contanto que você esteja com as pessoas certas. Isso é tudo o que importa. Número 5, a hipótese do kit de banho como presente, The Big Bang Theory. Apenas Sheldon Cooper pode pegar a tradição festiva de dar presentes e transformá-la em uma tarefa árdua. É exatamente o que acontece quando ele descobre, bem desapontado, que Penny se atreveu a comprar um presente de Natal para ele. Agora ele se sente forçado a retribuir o gesto e arrasta Howard e Raj para um doloroso passeio de compras. Isso culmina no melhor momento do episódio, quando Sheldon abre o presente de Penny e quase tem um ataque cardíaco. No entanto, não é o guardanapo Nimoy ou as cestas de presentes que tornaram essa cena tão memorável. Sheldon abraçando a Penny foi um presente de Natal para todos nós. Isso só mostra que, com o DNA certo do ex-aluno de Star Trek, até o mais frio dos corações pode ser derretido. Número 4, o dia 23, New Girl. Esse episódio da primeira temporada encontra o equilíbrio perfeito entre entregar o humor clássico do seriado e nos atingir bem nos sentimentos. O relacionamento de Jazz e Paul Gainslinger tem um obstáculo. Nick está determinado a não perder mais um voo para casa e Schmidt está cansado de ser o Papai Noel do escritório. No entanto, o ponto alto é, sem dúvida, o final onde Nick resolve animar Jazz. Ver esses amigos gritar com os residentes de Candy Cane Lane para acenderem as luzes é tão emocionante quanto engraçado. Enquanto os vocais de fundo de Zoo e de Chanel nos fazem sentir todos os tipos de Natal, também não podemos esquecer como a série marcou seus inesquecíveis especiais de férias com uma performance mágica de Darlene Long. Número 3, o incontrolável Natal de Abed, Community. Enquanto os programas de TV normalmente se concentram em por que o Natal é a época mais alegre do ano, Community tem uma abordagem mais cínica. O subconsciente de Abed evoca um espetáculo de argila cheio de alegria natalina e apresentações musicais que camuflam a sua dor. A equipe parece ter dado duro nessa ideia para juntar tudo com um tempo tão apertado. E eles fizeram um trabalho fantástico. Os visuais são impressionantes, a música é épica e a história une perfeitamente o humor e o sentimentalismo. Todo mundo aprende que não há um significado definitivo para as festas de fim de ano, e você pode encontrar alegria das maneiras mais inesperadas. Esse episódio é realmente um presente lindo. Número 2, festa de Natal, The Office. Praticamente todos os episódios de Natal de The Office são muito bons, então é difícil escolher um favorito. Pra nós foi uma disputa entre a festa de Natal da segunda temporada ou o Natal elegante da sétima temporada. No entanto, a gente teve que escolher o primeiro, já que ele envolve muitas das piadas com as quais associamos e amamos a série. Tem a troca de presentes hilária e desastrosa, a guerra de bola de neve de Jim e Dwight e Michael confrontando uma explosão do passado. Isso tudo antes mesmo de chegarmos à festa de Natal estranha e à conclusão de partir o coração do episódio. Ainda assim, rende boas risadas e vale pra gente se identificarem como é suportar a diversão forçada no local de trabalho. Antes de revelarmos a nossa escolha número 1, aqui estão algumas menções honrosas. O Natal é onde está o coração, Family Matters. Seu espírito natalino é apenas um passeio de trem decorado. Foi um pesadelo antes do Natal, The Golden Girls. Imagine, Natal 1986. Especial de Natal, Dirty Rock. Um episódio de Natal sobre como fazer um episódio de Natal. Ah, e Elaine Strich. Undeck the Halls, Modern Family. Um conto de Natal sobre aceitação, honestidade, generosidade e também uma viagem para a Itália. I made a mistake and people make mistakes and they make up for those mistakes by taking their family to Italy. The Strike, Seinfeld. Boas festas pra todos. George was growing up, his father had all the commercial and religious aspects of Christmas, so he made up his own holiday. Oh, and another piece of the puzzle falls into place. Número 1. Aquele com o tatu das festividades, Friends. Friends era praticamente sinônimo de ação de graças, mas eles também tiveram alguns episódios de Natal super memoráveis. E a música natalina da Phoebe, lembra? Went to the store, sat on Santa's lap, asked him to bring my friends all kinds of crap, said all you need is to write them a song. Na sétima temporada, Ross tenta ensinar a Ben sobre o Hanukkah, mas o garoto só pensa no Natal. No momento em que Ross admite a derrota, não sobrou nenhuma roupa de Papai Noel, então ele tenta um plano B. I'm the holiday armadillo! I'm a friend of Santa's, and he sent me here to wish you a Merry Christmas! Graças ao tatu das festas, pai e filho aprendem a abraçar as diferentes culturas e a união, mesmo quando o Papai Noel e o Super-Homem invadem a festa. Cada enredo nesse episódio é pra dar muita risada. Mas tem uma razão pro tatu ter um maior destaque. Ele é um dos personagens festivos mais icônicos da era moderna, e ficaríamos encantados em aprender sobre o Hanukkah com ele a qualquer momento. E aí, qual é o seu episódio favorito? Confira esse outro clipe recente do Otmo de Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho pra ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.